Mais uma trollagem hoje. Nós iremos fazer uma prova sensacional. Com quem, Baianinha? Com as nossas garotas. As funny cats. Não serão os nossos alvos da trollagem. E o outro time, o time do bola. As outras convidadas. E essas sim serão o alvo da nossa brincadeira. Durante a gravação, um segurança vai chegar aqui e vai informar que houve uma rebelião num presídio próximo aqui, nessa área descampada. Vamos ver se a gente agiliza rápido a gravação aí, meu. Uma fuga de presos aqui num presídio. O gran finale dessa brincadeira será a chegada do Meliante. Ele vai chegar aqui pra botar o terror como se ele tivesse fugido de uma prisão. Vai tentar entrar dentro desse trailer de qualquer jeito. Vamos fazer um negócio? Vamos pro camarim de vocês aqui. As meninas da Fernanda vão levar vocês lá pro camarim de vocês e dar as coisas lá. Vai lá, vai lá, meninas. E nossas moças tá tudo lá. Começa agora a brincadeira de verdade. As paniquetes foram liberadas pra entrarem no trailer. Olha, a outra vai fazer um xixi aqui no banheiro. Dá pra pegar mais coisas? Ou só fica aqui? Só fica aqui e tem tipo uma hora, né? Então, foi tranquilo. Só que agora tá meio foda porque... Tem um presídio aqui do lado e parece que teve uma fuga de presidiário e tal. E a gente tá aqui esperando porque a raposa parece que fecharam, sei lá. E é que o celular também não pega, né? Os de vocês pegam, não, não. Agora tá esquecendo. Isso aqui é um animal? É, agora se escurecer... Tem um segundo aqui. Testando. Testando. Oi. Gente, é o seguinte, ó. Vou deixar os dois telhados aqui. Eu vou lá pra eu terminar de montar outra prova. As minhas vão ficar aqui com você. A gente já volta, tá? Só vou terminar de montar lá. Eu deixei uma luz de serviço aqui na frente. Só vou montar lá rapidinho. Já veio o caso de escureça. Mas, ó, não saiam daqui de dentro, por favor, tá? Os dois telhados aqui, eles vão ficar aqui bem na frente aqui, tranquilo. Tá tudo armado, tá tudo certo. Não saiam daqui, por favor. Só vai sair na autorização da Fernanda ou da Letícia aqui que a gente vai falando aqui por telefone, qualquer coisa, tá bom? De boa. Fechou então, tá? Eu vou lá resolver as paradinhas. Cuidado, tá? Cuidado aqui com esses rolos que tá tendo aqui. Enfim, não tô as espertas aí. Qualquer coisa, liga. Não, tá bom. Qualquer coisa, liga. Ou na hora que a Fernanda sair, você pega a comunicação dela, entendeu? A partir de agora, começa o negócio a ficar real. Cadê uma luz boa? A outra tirando selfie. O cara falando de bandido e ela tirando selfie. Olha a outra, meu irmão. Não é uma... Essa mina, mano. Olha quantas fotos ela tira fazendo essa cara aí. Olha a cara da mina, mano. Vocês arrumam uma mais maluca do que a outra, cara. Quero ver se ela vai ficar com esse sorrisão na hora que os pipocos começarem a estourar. Testando a hora de Letícia, 1, 2, 3. Tá ouvindo alguma coisa? Tô falando. Agora não, mas falando. A Ana Paula Minerato foi a que ficou mais preocupada. Muito bem, chegou o grande momento. Expectativa total agora pro começo do tiroteio. O cenário já tá ficando bem macabro. Caiu a noite. Dá uma olhada nessa imagem aqui de fora. Que tenebrosa. Cena de filme americano. Já tão com medo. Tô vendo o p*** chegar lá em mim. Mas eu não sei o que eles vão ficar aqui. Não, não. Deve estar tipo, sei lá. Que não dá pra ver. Gente, não é melhor se a gente ficar todo mundo juntinho? Não, mas aqui não prepara que a gente fica aqui. Porque acho que eles tão montando o negócio, entendeu? Não, mas tipo, é de boa. A gente tá com os caras. Não, é claro que você tá ficando. O que? Eita pedido. Mano, não. O pior foi que foi pela vez na série. A gente tirotei o real. Quem foi? Já tão falando da fuga, já. Olha que o olho tá esbugalhado. Então, deixa eu colocar aqui dentro. Porque os caras não estão tipo aqui, entendeu? Tá vendo o p***? Não, ninguém. Deixa eu dar uma olhada daqui a pouco lá fora. No quê? Não, você tá ligando, né? Deve estar aí, tipo, ninguém aqui. Não tem o p***. Tá fazendo. Ah, eu vou lá dar uma olhada. Não, eu sei. Ela se falou que eles estavam aqui na processão. Não, mas não deu, velho. Tem uma alma aí fora. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Gente, por Deus. Ai, gente, que horror. Não, mas eles devem estar em algum lugar. Relaxa. Eles devem estar dando a volta, né? Esse agar é gigante, né? Deve ser isso. Não curto muito matagal, sério. Juro pro Deus. É uma coisa que eu não curto matagal, água, assim. Essas coisas que não tem muito... Mano, que breu. Que breu. Não, não dá pra ver nada. Vocês nunca gravaram aqui? Ah, gravou uma vez, ó. Eu nunca vi. Mas a gente não ficou até tarde. É que é longe da saída aqui, né? Ali, assim, tipo... Ó a carinha da Larissa. Já não tá com aquele celular rindo. A gente gravou essa vez, mas tá claro que não dá pra gravar mais. Essa aqui, que é meio estranha. Aperta do presinho, não sei o quê. Que a gente tá sempre com o elenco, com o equipamento. Mas aí, saiu um preso ou saiu vários? Eu não sei. Foi uma fuga? Fuga das galinhas? Tipo... Não, é. Alguém tinha de equipamento, né? Uma uma treta, tipo... Coisa assim. Eu não sei se é isso. Mas eu vi um deles comentando que... Tipo, essa aqui, que é mais longe, é tipo daqueles caras mais loucos, sabe? Por isso que é aqui longe, assim. Tipo, no meio do nada. Mas se tivesse saído... Não ia estourar um alarme, senão? Não, acho que não. Porque aí dá pânico pra todo mundo. Ai, esse é o presídio Franco da Rocha, será? Ó, estão achando que é de Franco da Rocha. Meu, aqui é tipo a... É tipo a... A Febem, assim, meus. Os Febem, eles são mais nervosos, né? É, o Pivet é mais nervoso. O Pivet é mais perigoso. Tem que sair de viver, chega emocionado, mata. Agora dá pra gente ver a cara de medo da Minerato. Olha a cara que ela tá... Ai, caraca, meu. Eu adoro fazer trollagem com a Minerato. Eu estou sentindo meu mal. Ficou o dia inteiro no sol e depois você pega a friagem. Mas é que aqui vocês... Meus, produtores sofrem muito aqui no Pânico, eu acho. Vocês têm muito trampo, assim, muito extenso. Quem não sofre nesse país? Já estão com aquela carinha, apertando a mão. A tensão já está começando a ficar maior. Agora a gente está esperando, tem que passar um pouco, pra elas ficarem um pouco nervosas aí dentro. Desde que você for com alguém, nós estamos onde? Ninguém fala nada, ninguém atende. Não sei o que está acontecendo. Está todo mundo vivo ainda? Não, mas não está acontecendo nada, gente. Calma. Olha o beijo que você achou aqui. Chegou o grande momento. Senhoras e senhores, vamos começar o tiroteio. Alguém, por favor, fala que você não tem nada. O que foi, gente? Calma. Tem um barulho ali naquela filama. Ele vai me esconder aqui, tá? Tchau, gente. Não abre essa porta, pelo amor de Deus. Não tem uma tranquinha aí, não, para ver? Não, eu estou atrás, eu juro. Não, sei que não. Seis tiros. Primeira leva seis tiros. Ai, meu Deus! Gente, tem um cara aqui, eu estou falando sério. Tem um cara aqui, gente. Abaixa, deita, deita, velho. Deita, deita, todo mundo. Elas já se jogaram no chão. Tira a luz, está bem? Senta, 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 senta. Senta. Gente, tenta ligar para alguém, tenta ligar para alguém. Tenta ligar para alguém! Calma! Tenta ligar para alguém, tenta ligar para alguém. Tenta ligar para alguém. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, estamos sentindo. Está dando caixa. Gente, é melhor vocês virem para cá. Gente, já nem responde essa p****. Calma, 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 calma. Vai, 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 bota aí. Vai, 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 vai. Olha, o outro está fazendo sinal da cruz já. Ale, tenta falar com a Fifi. Pelo amor de Deus, a gente está dentro do camarim, velho. Calma, Ale. Senta, mano. Senta, Ale. Senta. Você está aqui chorando, pelo amor de Deus. Tenta falar com alguém. Olha a cara da mina de desespero, velho. Calma, sinta, Ale. Ale, não chora, c****. Acabou de sair. Ela acabou de sair aqui, a produtora, a Fernanda. Gente, eu estou fazendo barra. Não, calma, Ale, Tica. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só se a gente pegar e sair correndo atrás do povo e ir embora. Não, mas se a gente sair correndo, gente, é muito risco também. Ai, gente, eu estou fazendo mal, Pedro. Não, mas se a gente pegar e sair garando. Não, não, não. Meu Deus! Vai, 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 vai. Deus! Meu Deus, seu de Deus! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Meninas. Agora desesperou já. Vem cá, não, vai, Tica. Vem cá, vai, Tica. Vai, vamos cá. Vem cá, não. Vem cá. Ai, meu Deus! É a Fernanda! Que Fernanda? Marri! 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 Ai, meu Deus! Deixa a luta, não só por ela! Deixa a luta, deixa a luta! Deixa a luta! Deixa a luta! Sinértico, sinértico... É, não deu certo! Deixa a luta, meu! Deixa ela entrar! Deixa ela entrar! Deixa ela entrar! Fernanda! Não vai sair! Deixa a luta entrar! Olha só o que tá acontecendo aqui! Olha aí, agora começou a chorar. Agora a gente começa a gostar mais, né, Bárbara? Vai, 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 vai! Ó o bandido, o bandido chegou, o bandido chegou! Ah, por favor, tô avaliado! Mano, essas meninas um dia vão ter um ataque no coração, velho. Nossa, meu! Você não vai sair! A cara! A cara! Agora a brincadeirinha ficou séria. Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! Ah! Ai! 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 Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Atenção, lá vai o bandido, ele vai subir em cima do... Ele vai subir em cima do bagulho, mano! A merda da Dalimara! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Vem pra cá! Vem pra cá! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Ele quebrou o vidro! Ele quebrou o vidro! Ele quebrou o vidro! Ah! Ah! Olha, cortou, a produtora se cortou. É bom que fica mais real. Ah! 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 Meu Deus! Eu tenho que cobrar! Não, eu não! Ah! Não cobrou! Ah, não cobrou! Ah! 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 A menina saiu do trailer, velho. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela fugiu. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos, 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 vamos. Ah! Ah! Não me abre! Ah! Celebre! Bora, vai morrer! Vai embora daqui! Eu volto! Por favor! Pode tocar, pode tocar! Aí! Posição! Você se cortou de verdade? Cortei de verdade, ó. Olha, profundo. Você vai morrer. Mas foi bom que deu mais veracidade a nossa trollagem sensacional. A cara, mano, a cara dessa mina tava muito engraçada, velho. A minerata, um bandido chegando, ela grita. Vai embora, bandido. Ela acha que o bandido obedece o que ela fala. Qual foi o momento que você começou a ficar preocupada? Quando eu ouvi o barulho lá fora, uma batida assim do nada. F***, cara. Houve tiro, velho. Olha isso, eu tô tremendo, eu tô maluco. Cara, deixa eu ver. Foi de rosa. Mano, a mina tava velha enxostra, velho. A produtora morta ressuscitou! Já desde de tarde, já, já, falando que ia ter... Não que ia ter, mas que tava tendo aí uma movimentação estranha. E aí depois, a invasão desse cara. Eu pensei que foi só uma brincadeirinha. Não foi, só uma brincadeirinha. Foi só uma brincadeirinha. É provação de vida isso daqui. Vocês nunca tinham sido trolladas no Pânico ainda. Vocês estavam muito malandronas no quarto do Pânico. E hoje, como que é estar do outro lado? Hoje é péssimo estar do outro lado. Gostou de estar... É gostoso, f*** os outros, né? É gostoso, é uma delícia. É f*** os outros, mas ser f*** vida só em outras horas. Gostou da experiência? Se eu não morrer agora, não morro mais de infarto. Gostou de mais uma, Ani? Achei péssimo, morro péssimo. Quer mandar um recado pra mim? Querida, eu te amo e eu não quero me separar de você por muito tempo na minha vida. Pelo amor de Deus. Não pode deixar que você vai continuar viva e por muito tempo aqui no Pânico na Band. E em breve, mais uma trollagem, banda. É isso aí. Vai pra tocar, meu filho. Tchau, 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 tchau.